Deixa eu ver a visão daqui A paisagem, nossa, tá tudo branco A paisagem daqui não é aquelas coisas não É a hora A hora do encontro é com a galera lá Esse bicho demorando Galera, calma Antes de você continuar vendo esse vídeo aí Escreve aí embaixo uma pergunta, tá? Mas cuidado com a pergunta que você vai perguntar Mas escreve aí uma pergunta, é só isso Então fica com o vídeo E se eu não posso gravar muito não, porque é meu prédio, né? Se vocês encontrarem o prédio, tô lá Lucas, tá afim que eu leve o copyright, né, Lucas? Essa música é nada, essa música é nada, velho Mais copyright, meu filho E aí, eu sou o Fantasy E hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui no canal Sim, galera, mano, pra vocês que não tão entendendo nada Estou aqui com o Lucas, vocês já viram, cara E dando um copyright aí no meu filho, né, Lucas? E mano, hoje a gente vai Eu não sei pra onde a gente vai Lucas me chamou pra gente ir pro encontro dos amigos dele Mas eu não sei onde é Encontro de fãs Não, mas a gente vai encontrar uma fã A gente vai encontrar uma fã Se ela tiver lá, vocês vão conhecer uma fã do canal aqui Não é, Lucas? E aí Onde é que a gente vai, Lucas? Ai, cara, tô quase caindo Lá Na praça de Pelopidas Na praça de Pelopidas Praça de Pelopidas E galera, mano, deixa o seu like aí E eu sei que você gostou do Fantasy Responde Então, comenta, tá? Porque eu sei que você não comentou Eu sei que você não comentou Comenta lá, por favor, comenta Quem veio daqui Não sabe muito o que é aquilo ali Aquilo ali é só de criança Isso aqui é todo vinho Pra ter um templo bem grande Pra ser complexo do amor Entendeu? E galera, agora a gente tá indo na casa da amiga dele, tá? Porque ele vai passar lá Pra chamar ela, eu acho E a gente tá aqui Quer dizer, de lá, né? A gente vai em outro canto Encontrar os amigos dele Eu não conheço ninguém, tá? Mas eu quero que esse vídeo Tá bom? Mas eu quero que esse vídeo aqui Seja brotheragem, mano Estilo brotheragem Eu vou chegar na galera Fazer umas amizades E eu sei que você vai gostar Então já vai deixar o seu like aí Se inscreve no canal Vamos chegar a mil inscritos Que eu sei que tá quase lá Vamos chegar a mil inscritos Antes de janeiro Antes de virar o ano Antes de 2019 Vamos chegar a mil inscritos Então é isso, galera Até já Olha que da hora Olha que estranho, véi Que bizarro Uma avenida Opa, deixa eu focar a câmera Aqui pra sacar, tá? Isso aqui, mano Olha como é, galera Caramba, que onda, doido Aqui, galera Aqui tem um monte de jacaré Olha onde? Olha a vinha se baixando Caramba, hein? Olha aqui, ó Aqui Olha a cara aí Caramba, véi Que estranho, véi Que da hora, véi Que onda mesmo Olha lá, galera É isso aí, Lucas A gente veio aqui na casa da menina Não tinha ninguém Não, é Papel de trouxa normal, véi É, eu sei como é Tá de olho na remanga Viaja, tá de olho na remanga já, véi E aí? É isso aí Quer pegar? Eu vou pegar mesmo, véi Mentira Se matou com dinheiro A gente compra uma coisa pra comer, Lucas Que pegar manga verde Tem nem sal Um salzinho pra gente comer Um tempero, um salzão Não tem A gente tá aqui na parada A gente tá aqui na parada porque a gente nunca ia andando, tá? Porque é muito longe Lucas, a gente tá aqui na parada Eu perdi R$2,50 Pra ir de Kombi Por causa de quem? E Lucas E mano O pior é nem isso O pior é que eu tô com a vontade Eu tô com a vontade grande De ir pro shopping E olha onde eu tô Do lado do shopping E Lucas quer ir pra uma praça Que é Não sei nem onde é Pô, Lucas É uma coisa diferenciada É diferenciada Você afina ir pro shopping Do lado do shopping A pessoa vê tudo playboy Vai pra praça Vai pra praça Eita, que português Para ir à praça Mano 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 Não tá aí, diga Isso aqui não tá Broderagem Mas a gente vai tentar conhecer uma galera Não tá broderagem Tá andagem Tá andagem Andagem de gastagem A gente tá andando pra caramba Galera, vou filmar um pouquinho aqui A gente tá andando pra vocês verem Olha pra cima Meu Deus A gente anda pra caramba Vamos andando Vamos andando E é isso aí Deixa o like aí E se inscreve no canal Galera, mano Olha onde a gente tá Mano É porque o sol tá ali Olha onde a gente tá Olha que legal isso aqui Vou mostrar pra vocês Olha aqui da hora galera Pra você que não mora por aqui Deixa eu tomar o sol Olha que legal Paulista Opa Lucas Beleza E galera Eu acabei de encontrar o fã aqui do canal Ele me parou aqui Começa a falar comigo Aí o caramba Ele tá acompanhando o canal e tal Eu nem reconheci ele Porque ele pediu um whatsapp E tal Eu comecei a conversar com ele Aí ele parou assim Ele que me reconheceu Eu não reconheci ele não Aí fui a tua velha Aí ele é reta Acho que ficou conhecendo aqui Eu perguntei O que é parecido no vlog Só que ele tava Ele tava com as meninas E as meninas tava Amoré apressada Mas ele é um inscrito do canal Então salve aí É o nome dele é Vertinho Vertinho É parece que é Vertinho Tá passando o nome dele aí na tela Comenta aqui embaixo Comenta aí embaixo É, comenta aí embaixo Essa música aí pra dar um copyright Tá bom Copyright Galera mano Eu tô cansado pra caramba É que a gente chegou aqui no parque Olha como é o parque É gigante mano É gigante Ainda tem uma galera ali em cima Dançando né Sei lá E galera Eu nunca vim aqui nesse parque Eu nunca vim aqui Tem uma galera aqui Eu vou Opa Quer aparecer no vídeo Eu vim que você estava gravando ali Alguma Ai meu Deus Quer aparecer? Tudo bem Opa Opa Tudo bem Qual teu nome? Elaiza 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 Tem um pessoal aqui também Opa Então vem pra cá A filme tá aqui Tá aqui Ei vem cá Vem cá Vocês Vem cá Sério Vem cá Eu ia vacilar agora Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu quero conversar contigo Oi meninas Tudo bom? O cara tá gravando agora Não vocês tá focando Meninas Não vocês tá focando Focou não Quebrou a tela Eita Oi Tá dizendo o que? Não Nada não Vem cá Eu tô brincando Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vou te falar sobre o que? Eu gravo o vlog Ele grava o vlog Eita 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 Tá triste com a vida Que foi Vai sair com a galera Opa Tá gravando aí Galera Tem um canal no YouTube Vai lá no meu canal Tá gravando o que? Live alguma coisa assim? Deixa eu ver Deixa eu ver É o que? Meu Deus A outra tá saindo ali É Vem cá E o teu Foi triste com a vida Sei lá Conversa com a galera Gente É o sonho da gente A gente fazer esses negócios A gente chega assim nos ônibus E fica lá me pintando Tipo fingindo Oi meninas tuto pom Porque a gente A mulher deve me assinar Oi meninas tuto pom Gente Eu tô passando no daily vlog É Daily vlog Como é o nome do canal dele? Fantasys Ai Deus Porque eu tava gravando Sei lá A galera tá todo mundo ali Opa, tudo bem? Não, não vai esconder Quer aparecer não? Quer aparecer? Ah, se o que der Eu não mostro Quer aparecer ou não? É só faz rir, véi E aí, quer aparecer ou não? Ai, então não quer aparecer Então vou além do pessoal Vou conhecer o pessoal ali Daqui a pouco eu volto Pessoal tá todo mundo aqui, véi Vou fazer amizade com eles Vou fazer amizade com eles Opa, gente Eu chego Começa a correr, ó, galera Ó Essas esferas do dragão Cada um vai pro lado Ô, gente Ah, véi Ninguém quer falar comigo, véi Eu tô triste E galera Primeira vez que eu tô aqui nessa praça Eu nunca vim aqui nessa praça, tá? Eu quero conhecer pessoas Esse vídeo aqui tem que conhecer pessoas Não é, Lucas? Não é, Lucas? Conhecer pessoas? Tudo bom, Samuel? Eu tenho Hum, boiola Ele deve tá vendo esse vídeo aqui mesmo Ele deve tá vendo esse vídeo Galera, eu acabei de conhecer O pessoal aqui Bem legal E pode dar a compra Porque essa música tá tocando aqui E o pessoal tá olhando Ih, mano, cabecinha do youtuber não, foi? E galera Eu quero conhecer mais pessoas Nesse vlog aqui Essa pessoa aí Que tá assistindo o meu vídeo Que eu acabei de gravar Deixa seu like aí Se inscreve aí no canal Opa, Lucas, tudo bem? E onde é que a gente vai? Oi Esse cara aqui é o dragão Opa, beleza Agora eu falo contigo Tudo bem? Tudo bem, mano E aí, pra gente gravar um vídeo? Bora A gente demorou Ih, a gente não circula As pessoas não E tu? Tá ok? Tá ok dele? Nada, amiga Ok Assim Como tu disse a história, né? A história A pessoa não vai ficar namorada com o pior amigo Não, mas a gente é amigo mesmo Se eu falar, se eu dizer, não tem uma vez nada Vem que eu me mandava, tá ligado Meu amigo, eu quero tirar foto contigo Quer trabalhar comigo? Queria, não? Você quer Ok Nostra Também Eu vou entrar todo mundo Eu também Eu também Eu também Todo mundo Chega todo mundo Calera Eu digo, eu vou levar todo mundo à praza Quer ver você no canal? Não Só o dele e meu irmão assiste Então Gabriel Então vai lá Na descrição No canais Canais do meu canal Eu encontro o dele Lucas Planet Lucas Planet Eu quero gravar muito vídeo Eu quero gravar muito vídeo Eu quero gravar muito vídeo Vou me esperando aqui Opa Galera, eu tô aqui me escondendo de Lucas Porque essa menina Tá fazendo que eu me esconda de Lucas Coitado dele, tá procurando a gente Coitado dele Ele é na casa vermelha Bora ali, coitado dele Você nem onde ele tá Ele vai passar na casa laranja ali Não, não tô vendo Na casa laranja Ah, deixa pra lá, coitado Bora lá Calma Calma Meu Deus Calma Ah, ele tá escondendo também então Ele sumiu Cadê Lucas? Ele passou pra lá Ah, passou Coitado, bora lá Bora atrás dele Bora lá Não, coitado do menino Bora atrás dele Não, não vou sair não Dá pra descer por aqui Caramba Eu acho que vou descer por aqui Vai ser loucura Eu vou descer por aqui Aqui é bem mais fácil Vou descer por aqui Pronto, já desci já E a outra lá em cima E galera, eu encontrei uma galera aqui Que é inscrito no meu canal Eu já virei amigo dele já Que é inscrito no meu canal Nossa, eu tô correndo lá Lá embaixo Meu Deus Galera, a gente tirou foto aqui Com a galera que é inscrito no meu canal E tal Me reconheceu E mano, tô caindo aqui E salve aí pra essa galera Eu me esqueci o nome, véi Tô me esquecendo Opa Eu tô me esquecendo da galera, véi Que eu tirei foto Opa, cadê? Cadê Lucas? Vai ficar escondendo, véi Coitado do menino Eu quero conhecer pessoas Galera, quando a gente Quando a ela decidir Conversar com o Lucas A gente volta Então, até já Ela finalmente Decidiu fazer a parte com o Lucas E aí, Lucas? Achei! Achou? Acabotaram de sério De sério onde a gente tá Dá um sorriso aí Olha que onda, véi Essa luz Caramba, véi A galera fica muito estranha Pra tirar uma foto aqui, ó Mano, fica muito da hora, véi E galera, a gente tá ficando de noite já Mano, deixa seu like aí Eu não cumpri o que eu prometi Eu não saí falando com muita galera Mas eu conheci uma galera, tá? Eu tô muito azul Tá muito estranho isso Mas tá estranho? Tá estranho, né? Um pouco mais tá bom Tá estranho, mas tá ok E assim, galera Deixa seu like aí Escreve no canal Eu talvez ainda for conhecer Uma pessoa não dá não Tá de noite já A galera já tá indo se embora E mano, os dois tão ali, ó Os dois tão ali, ó E nós três Tá procurando o véi Que ela perdeu Ela perdeu o véi E o anel Como foi isso? Explique Explique aí, ó Meu Deus Gente, eu não sei Como vai ser o pior dia da minha vida Tá muito estranho Isso tá tudo azul aqui Nossa, eu ainda saí Tá chato Ai, meu olho Ai, meu olho, véi Como foi? Calma Como foi isso? Explique Como você perdeu o véi E o anel Meu filho, como é que eu vou saber Se soltece Já tem achado, meu bem, meu filho Meu irmão Caramba Ela perdeu o anel Foi procurar o anel E perdeu o véi Então não procure o véi Porque senão Tu vai perder outra coisa Ela foi procurar o anel E perdeu o véi Meu Deus Eu tô passada Ainda que eu perdi o meu bem, gente Ainda que eu vou procurar o véi Aí tem dois ali, ó Tá no romance Olha, amor, eu love you Tá lindo, né, gente? Ei, amor, eu love you Muito bonitinho Amor, eu love you Super, fica ali com ele Galera, tem um pessoal ali De uma emissora Eu não sei de onde é Eu vou chegar lá, Pia Quando a gente estiver gravando Eu vou chegar lá pro time Fizem que eu tô gravando o vlog E aí? Bora, bora, bora Estão ali, ó E galera, mano Começou aqui a entrevista e tal Eu tô com medo do caramba Olha lá, galera Meu Deus Tá tudo desfocado Mas mano, deixa seu like aí Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Mano, é muito importante Você se inscreve no canal Deixa seu like aí Ativa o sininho Ativa o sininho Notificações E galera, eu sei que você tá gostando Dessa série aqui E não se esquece de assistir O Diário da Zoeira Que tá muito bom Essa série aqui tá muito top Tá aqui pra passar ali atrás Eu não sei Quando vejo, corta a parte que eu passei Mano, a câmera tá desfocado, velho O cara ali, ó Isso é muito chato, velho O cara tá com a câmera ali Câmera gigante, velho Cara, eu vou querer aí uma dessa Olha lá, olha lá Eu acho que tá fazendo algum comercial Alguma coisa Alguma entrevista Duas ângulos Dois ângulos, velho Duas câmeras Ai, que onda, velho É, comercial E a gente aqui, mano A gente passou por trás Só pra crescer E a mulher tava passando E o câmera me filmando E eu filmando assim também, tá ligado Ainda gravou a gente aqui Segunda vez ali, ela andando Ainda gravou Meio irmão aqui, onda do caramba Eu quero falar com ele Eu mando salve, hein Bora, bora Não, não Cadê o pessoal, mano? O pessoal sumiu Cadê o pessoal? Eu não sumi não A não ser que eu tenha Eu não sou o cara Mas não tenho acesso Pelo menos que eu saia Bota no mundo também Não Mano, eu tô afins de chegar lá Fala lá Ó, eu quero participar Mano, eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Fica aí, chega aí Chega aí O YouTube é aqui no meio Caralho, isso tem que ter muita cabeça pra gravar Galera aqui na praça Galera joga Isso aqui é o que? Xadrez? Eu não sei É alguma coisa assim Xadrez Xadrez Ali também Xadrez Ali mais xadrez Nilce no Surubi Nilce no Surubi Galera, mano Eu confundi xadrez com dominó Dama até que vai Dama e xadrez Mas dominó Não tem nada a ver Dominó Não tem nada a ver Eu vou encontrar a galera aqui Vou chamar o Lucas Porque eu já quero ir embora Opa Fala galera Beleza Sou eu Fantasista Quem não conhece meu canal Fala Que é de merda E mano, eu vou encontrar o Lucas aqui Pra ir embora Tem uma galera aqui reunido E esse som tocando Pode dar copyright no meu vídeo Eu não sei Eu não para de gravar aí Para de gravar aí Eu não vou não O tempo da minha câmera Ela tá acabando Eu vou encontrar a galera Pra ir pra casa O som não deixa eu falar Galera, tem o Papai Noel aqui Vou gravar com ele Opa Opa Vou gravar meu vídeo aqui Beleza Pera pra galera Deixar o like É isso aí Papai Noel Eu pedi pra galera Deixar o like aí Então deixa o like aí Cadê meus amigos Sumiram Ah galera Eu falei com o Papai Noel Pra me deixar o like E ele mandou deixar o like Um tempão depois Tô aqui com essa galera Que já tá de noite já E mano A gente tá chegando aqui no shopping já A gente ficou ali um tempo lá Ai que a gente vai aqui no shopping Eu não vou gravar muito Porque o cartão da câmera Tá acabando Mas foi legal Que eu encontrei Com as inscritas do canal Porque eu tenho os fãs E foi muito fã não Inscrito o canal Que me acompanha Tá Porque eu não gosto De chamar a galera Mas é isso Tô chegando aqui no shopping Agora vou parar de gravar Segura só Tem a galáxica Galáxia A galáctica Galáxia Galáctico Galáctico Não tem? Tem várias planetas Tem estrelas Tem Saturno Tem Saturno Tem Veno Veno Que agora fez um filme Marte Marte que a NASA Vai Em 2023 Ele vai fazer Uma viagem Até a Marte E vai mandar Uma menina Com 18 anos Mas é mesmo É Eu não sei Mas é Mas é Eu tô falando aqui Porque eu não sei É porque eu nunca vi aqui No shopping ainda Mas a gente já tá saindo Ela saída Essa menina aqui Eu faço ela rir o tempo todo Eu não sei porquê E galera A saída aqui ó Saída de emergência A gente não pode sair A gente não tá indo de emergência Falhado Deixa eu ver quanto tempo tá Só tem 20 segundos Então é isso galera Deixa seu like aí Se inscreve no canal Não se esqueça de vir Minha rede social Já eu desativei Mas comenta aí alguma coisa Qualquer coisa Comenta aí Então é isso galera Deixa o like aí Até mais Tchau 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 Eu não quero machucar seu coração Já estou indo embora Enche o gás lá de mar E tranca a porta Já estou indo embora Mais o MC Ha Will How Mais Meu ex-amor Meu ex-amor Eu não quero machucar seu coração Eu não quero machucar seu coração Eu não quero machucar seu coração